beleza gente o bicho pegou o bicho tá pegando com esse motor g6 motor g6 motor g6 pessoal tá vendo aí ó tá rolando o vídeo aí ó tá rolando o vídeo mas não dá áudio vou chegar mais perto tá vendo não dá áudio não sai som tá mudo bicho a gente já troquei coloquei o alto-falante aqui para ver nada de uma limpeza nada nada o bicho tá pegando aqui conferir a placa conferir um e eis a questão e o pulo do gato a dica de ouro aqui para resolver o problema descobri esse macete e vou passar para vocês eu sou doido vou espalhar geral e quer ver pessoal e ver e até já abri ele entendeu E aí e bora tirar campinho aqui de novo e bora aqui ó gente para não falar que é mentira aqui para vocês verem ó voltando já falando tem um aqui tá vendo um aqui outro aqui tá vendo dois apalante coloquei nada não Deus conferir essa conexão Zinho aqui tá vendo essa conexão que ela que passa o alto-falante para placa né é a linha de áudio aqui conferir aqui com o motivo para ver se tava passando certinho tá tudo ok e agora eu vou revelar vou revelar revelar o que que aconteceu aqui ó eu vou tirar aqui ó o alto-falante tá vendo eu vou usar o alto-falante aqui fica aí rapaz não grudei não mano gente gente o pulo do gato enrolei enrolei mas agora vou falar e chegar bem perto vocês verem e tá vendo aqui gente eu não sei está focando esse espaço aqui o alto-falante fica aqui né esse espaço tem uma telinha a iluminação que sai aqui na frente tá vendo aqui ó e aqui na frente a iluminação também é brava tá ruim tá aqui eu não aqui é onde sai o áudio né você pode não ouvir para escutar ou para sair a música você tá escutando aqui tem uma telinha e aí você já deve ter sacado vocês não vai acreditar gente era só sujeira sujeira opa derruba não era só sujeira aqui gente só só tava sujo tinha tanta sujeira aqui que tampou o áudio não tava dando nada não saía nada de som é que eu fiz limpei limpei igual que eu falei no começo do vídeo mesmo assim não deu som sai aquele somzinho bem baixinho só com chichando o que que eu fiz gente eu removi removi essa telinha que tem aqui eu removi ela eu tirei ela e coloquei outra ai ai ficou igual um tri elétrico deu som o filé eu tô bom até demais que que acontece gente a pessoa vai tomar banho às vezes o telefone toca ele vai colocar no ouvido coloca no ouvido telefone aí a umidade mistura com a poeira que tá aqui vai dando uma lama com o tempo essa laminha seca e tampa o áudio não passa nada mais quer ver fazer o teste aqui para vocês verem agora opa não mistura não vou colocar o toalante aqui de novo vamos fechar o bicho agora fechar o bicho 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 e aí a moça só sei que eu torrei minha cabeça torrei a cabeça mexendo com esse rapaz e ele dando trabalho e dava alto de jeito nenhum e se não queria dar áudio oi gente eu vou postar uns três parafusos que só para testar beleza só para vocês ver que agora tá dando áudio que agora tá dando áudio só três desbloquear o bicho aqui agora vamos lá vamos bater aqui só para vocês verem que tá dando áudio e aí não é tão bom é e aí e aí e aí e aí e aí cada uma delas para te inspirar a fazer na sua própria casa dele vamos lá e aí galera, mas antes de começar se você está assistindo esse vídeo o vídeo varinhou bonito o vídeo foi esse aí o vídeo foi esse se encaixar se você pegar um pipinho isso aqui gente vale para as outras linhas de Moto G porque é o mesmo sistema eles tem uma conexão parecida e isso aqui que foi o problema gente, esse foi o vídeo se inscreve no canal para receber dicas diárias só dica top vídeo curto, sem enrolação tchau, tchau, fui